Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunn'Play aqui outra vez, e dessa vez galera, trago pra vocês um speed test muito foda Com um novo carro que foi adicionado nessa DLC, o Real Go Against Part 2 O Progn T20, que é um carro super, muito bacana, e que tá gerando já uma polêmica aí E pra participar desse vídeo, eu convidei o meu parceiro JP, que vai fazer o speed test comigo E aí mano, tudo bem? Tudo bem cara, valeu aí por convidar pra fazer o vídeo aí Cara, eu que agradeço você pela ajuda e por ter criado aí essa pista de speed test Quero agradecer também aos meus parceiros Lipão e também ao BRQS Dato Que eu convidei eles pra participar do meu vídeo Mas por causa de compromissos, eles não puderam participar Mas fica aqui o meu agradecimento Eu vou deixar também o link dos vídeos deles aqui na descrição Pra vocês conferirem aí que o canal deles é muito foda Certo? Então vamos começar aqui o speed test A gente vai começar galera, com o Osiris e o Progn T20 Tá bom? Eu vou começar dirigindo o Progn Depois o PHP vai dirigir ele A gente vai intercalar Pra não ter diferença de latência de internet Nem tudo mais Certo? Pode começar o speed test aí JP Vamos que vamos Bom galera, vou soltar aqui a granada Quando ela explodir a gente começa a corrida Então vamos lá Foi É, o T20 tá ganhando por enquanto De velocidade inicial ele já deu um bolo aí no Osiris, hein Ele tá te passando já É, tá me passando Lembrando que essa corrida galera, não tem vácuo Ela é uma corrida neutra Completamente É, estoque Não tem nada de personalização nos carros Os carros são originais E o Osiris ganhou, cara Por pouco, né cara? É, pouquinho ali Vamos tentar de novo aí O segundo bloco dessa tentativa galera Vamos que vamos Prontinho galera, já estamos prontos aqui O JP vai soltar ali a granada E assim que ela explodir A gente já começa a corrida Soltou a granada Lembrando mais uma vez que não tem vácuo nessa corrida Não tem nada que possa atrapalhar um ou outro E os dois carros estão em estoque, ok? Eita É, o Osiris ganhou Mais uma vez Eu fiquei primeiro, cara Caralho, what the fuck, mano Eu fiquei primeiro aqui, nada a ver, velho Mas tipo, tu me passou, velho Passei Tu freou alguma coisa do tipo? Não, não, eu fui pra cima de... Ah, olô Aqui apareceu, foi em primeiro Aí depois apareceu aqui, tu ganhou Eish, what the fuck, mano Vai entender, né? Vamos mais uma vez pro tiratema Bom galera, pro tiratema Agora eu vou pegar novamente o T-20 E o JP vai pegar o Osiris Vamos ver aí quem leva a melhor dessa vez E galera, eu vou ficar aqui do lado esquerdo também Pra... Ninguém dizer que um lado é melhor que o outro Algo do tipo Pode jogar a granada aí Bom Jogou Só esperar explodir Tu tá bem distante de mim já, ó É, tu tá na frente Sim Tá bem rápido agora Tipo, antes tava só um pouquinho Só na frente Sim, sim E aí cara, seu ponto de vista Da situação Cara, tipo Eu acho que não importa o lado, cara É... O Osiris tá bem mais rápido Que o... Que o T-20, né? É Sim E galera, lembrando que isso é uma comparação feita, né? Tem muita gente que faz o teste ali no aeroporto E cara, ali só vai comparar a velocidade inicial Não vai comparar a velocidade final A gente tá vendo aí que de velocidade inicial Os dois são bem parecidos Porém, de final O Osiris tá ganhando, né cara? Olha o tempo ali, ó Que apareceu ali, ó É... Os milissegundos Sim Coisa de milésimos, né? Sim Então a diferença é bem pouquinha, galera Agora a gente vai testar o Zentorno e o T-20 Vamos lá Bom galera, vamos começar aqui então O combate entre o Zentorno e o T-20 E pode tacar lá a granada Beleza Tacou lá Já começa a acelerar E o Zentorno foi embora já É, eu acho que eu saio um pouquinho depois Se quiser a gente faz na próxima Beleza Bom, vamos tentar agora Eu pilotando o Zentorno E o JP pilotando o T-20, galera Vamos lá Bom galera, agora eu tô aqui com o Zentorno E o JP ali tá com o T-20 Deixa eu soltar aqui a granada Aí Tipo, agora foi bem legal agora É Agora foi no ponto, né? Sim É, tipo, o Zentorno tá mais rápido mesmo que o... Que o T-20, né? Sim Mas ele tá se aproximando, ó É Será que eu te passo? Será? Acho que não, hein? Nossa, mano, tá bem acirrado Cê é louco, cachorrera Só por Deus, irmão Só por Deus Bom, vamos pro T-Natema então, né? É Vamos lá Troca de lado Bom, galera Mais uma vez eu tô com o Prognant e T-20 E o JP tá com o Zentorno E eu troquei de lado pra Neguno dizer Que tem diferença de lado, né? Que a pista é mais lisa de um lado Mais torta E o JP vai soltar a granada Ou eu solto? Não, eu acho que eu solto então Tá bom, vamos lá então Saquei Foi no ponto dessa vez também Foi, foi Ó, o Zentorno ele tem uma arrancada melhor do que o T-20, cara Isso aí já tá bem evidente, né? Sim É pouca coisa melhor Mas os dois eles tem uma velocidade final um pouco parecida Tá emparelhando aí, ó É, mas o Zentorno, Fih Foi embora É, mas lá Não houve jeito, galera Por pouco, hein? Por pouquíssimo, cara Olha isso Aí, ó Quase Quase, cara Por pouco Vamos ver quantos milésimos foram aí Olha, pouquíssima coisa, cara Menos de 100 milésimos, velho Pouquíssima coisa Bom, galera Até o nosso teste A gente fez um teste o mais justo possível, né? A gente pegou logo uma pista em que fosse uma reta, né? Pra não ter aquele lance de Ah, velocidade inicial e pronto Ser um circuito que você pudesse medir a arrancada E também a velocidade final Então ficou declarado aí que o Osiris ganhou do T-20 E também o Zentorno ganhou, cara O T-20 ficou pra trás nas corridas Nos três testes que a gente fez Em ambos os veículos Ele perdeu, cara Então a gente trocou de carro Eu peguei um O JP pegou outro Mas não teve jeito aí Pelo visto O T-20 perdeu Mas, na minha opinião Ele é um carro bem ágil, galera Ele é um carro que você Vai ter bastante facilidade de correr com ele De fazer outra passagem E também, né? A gente testou o carro estoque Sem nenhuma personalização A gente não testou eles Tonado no talo, né? Então foi o carro puro É isso aí E tipo, também vale lembrar que a gente fez Tipo, mais de três testes A gente fez uns dez, né? Sim, sim Antes da gente gravar A gente já tinha testado os carros, né? Então realmente, galera Foi declarado aí Que o T-20 perdeu para o Osiris E também perdeu para o Zentorno Pelo menos no meu teste, tá? Se tiver outro teste diferente Depois manda pra gente Que a gente vai dar uma conferida Mas um teste que a gente fez aqui Diversas vezes E trocando de carro e tudo mais O T-20 perdeu para o Osiris E para o Zentorno Certo, galera? Curtiu esse vídeo? Curtiu os testes? Deixa o seu like maroto aí Adicione o vídeo favorito E compartilha com geral Porque isso ajuda muito na divulgação Se você é novo aqui no canal Sending Play E quer acompanhar mais novidades de DLC E muito mais É só se inscrever aqui no canal Sending Play Que sempre que ser vídeo novo Você vai ficar por dentro Acompanhe a gente mais de perto Também pela minha front page do Facebook Facebook.com.br Sending Play Ou me seguindo no Twitter Arroba DJ Sunderline E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais um Speed Test Aquele abraço E falou! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri